Fala rapaziada! Começando mais um vídeo pro canal E hoje como? Bateria do Brasil? Ai carica! É rapaziada, infelizmente Brasil foi eliminado da Copa O Hexa não é esse ano Vai fazer o que né? Vamos dar um pião com o bagulho e como? E eu tenho que ir logo pro poço Porque a gasolina está Acabando Mas como vocês viram aí no título do vídeo Não é pra falar Sobre Copa né pai Nem conheço, vai foda-se Vou por aqui que ali está tendo feira né Tá ligado Nossa que saudade que eu estava de gravar um dos vídeos pra vocês hein Fazer a revisãozinha na bichuda Essa semana Deixar o pessoal passar né Tá ligado Liguei e tá puro E então rapaziada Essa semana vou fazer a revisãozinha na Mobi Tá ligado? Vou ter que tirar esses acessórios aí do Brasil Quem sabe 2026 nós não volta Gravei uns vídeos no dia da Copa Só que deu copyright rapaziada Porque Os lugares que eu passei Que eu parei e tal Estava logo com música Tá ligado Então o que aconteceu Eu tive que Tive que não postar o vídeo né Porque senão Ia dar ruim no canal E aí provavelmente vocês não iam conseguir mais assistir os vídeos Enfim Tá ligado? Eu estou em jovem aprendiz aqui ainda Mas resumidamente Era essas ideias Aí eu nem postei rapaziada Mas foi um vídeo maior chave Foi o vídeo que eu acabei Ganhando essa bandeirinha aqui ó Então Tá ligado Infelizmente O Exxon não veio Mas tá ligado Mas é brasileiro Sou brasileiro sim Nossa Estou com a bolsinha aqui ó Aí ela ficou jogando pro lado Toma reduzida Só pipocada Ai Vamos abastecer aqui E dar um pião ali em poazinho Pra ver como que tá o Domingueiras Macho Vamos ver quanto que vai dar Enchei o tanque irmão De gasolina Que se não entrar água na chuva Aí fica zoado É perigoso estragar o motor Comum É Epa Viada Só macho Vamos ver aqui Vamos aproximar sozinha Do Blacks Nossa Hoje o solzão tá bonito Achei que logo ia chover Rapaziada Eu vi na prisão do tempo E ia chover Eu falei Nossa Que fita E eu acordei cedo Pra ir ali na resposta Eu falei Nossa Chovendo Domingueiras É Eu não sei se eu vou postar Um especial de 10 mil Eu já deixei esse dia aqui Eu vim de manhã Hein Mas aí não tava Ah Mas aí você não tava Aí o Belo não é comigo Hein Ah Para Não Fica suave Qualquer dia eu trago aí Não sei o dia que você tá aqui Galera Quando eu venho Você não tá Deu quanto Seis e setenta e oito Seis e setenta e oito Debito Oi Não precisa não Vou lá Diego Dez e Dez e sete Dez e sete Dez e sete Quero sim por favor Obrigadão hein É esse daí é Dá pra fazer um barulhinho Por aí Não Motor original dela É cinquentinha É Falou meu parceiro Valeu hein Só mais Ai Calica Que saudade que eu tava A bebezinha tá precisando Tá precisando de um banho Mano Falar pra vocês Eu acho que depois Eu vou encostar lá No No garagem Eita porra Agora deu um salto bonito Moleque Ó as rodas do Fusion Chave Nossa A vontade que deu de puxar Isso é que eu fiquei com medo Tô muito confiante No freio Dá não rapaziada Vou falar pra vocês Tem que pegar as manhã Tem as manhã Não é pra não Vamos ver como que tá Com a City De manhãzinha Tô sem o Paralama Rapaziada Dá pra vocês ter noção O que que acontece Fiz o vídeo lá do Paralama Aí eu tirei Por quê Eu já vou dar logo Uma explanada Vou trocar aquele Paralama Entendeu Então Eu tirei Tá ligado Só que eu esqueci de colocar Pra gravar o vídeo Aí como eu tô gravando aqui Agora de manhã Eu falei Ah mano Vou pegar a moto Vou dar um pião Vou conversar com a rapaziada E depois eu coloco Paralama Tô de chinelão Aí Tô sentindo o freio Meio baixo Mas suave Saca Vamos ver Pelo caminho Que eu vou fazer Ano que vem, vem projetinho novo na Mobi E Natal tá aí, ó Tá ligado, ninguém tá puro Ninguém tá puro, baby, confesso Só marcha Tá piscando, deixa eu ver aí Nem sei se tá filmando Vou pegar aqui o celular pra ver se tá filmando Pior que nem dá pra mim ver Esse retrovisor, rapaziada Do foda é que não dá pra mim ver se tá filmando, entendeu? Imagina, eu tô dando esse peão todo E não tá filmando o bagulho Não, na verdade eu vou encostar aqui logo pra ver Deixa eu ver se tá piscando Vou fechar só a viseira interna Já é maravilhoso, aula do Brasil Não vai sair o vídeo do Brasil, então dá um corte Ai, calica, toma ali, corte Fica ligado, rapaziada Só pipocada, cachorro Ano que vem eu vou passar o segredo pra vocês Dos pipocos, tá? Eu acompanho Esses pipocos chaveando Ai, calica Toma Ai, calica Nossa, eu falava pra vocês Hoje tá quente, hein, fio Tô com esse cap aqui Mas o bagulho tá louco Eu fecho a viseira pra falar melhor com vocês E boi É, corte, então toma Então me corte, rapaziada Só pra compensar vocês aí Do vídeo da Copa que não teve Felizmente, mente Só pipocada de leve, pipocada de leve Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos dar um giro aqui Pode vir, senhor Vou dar uma passada por aqui Vou até ali na frente Hoje tá morto aqui Cê é louco Tem um dia que eu dei um rolê com a rapaziadinha aqui de noite Que tava pegando Vou voltar aqui mesmo Tá mortão lá pra frente Cê é louco Vou fazer o que lá Ai, calica Acorda, pô Acorda, pô Rapaziada Às vezes eu vejo os comentários de vocês aí Que é foda Passa na frente da GCM Vamos ver Vamos ver Ainda vem cortando lá de baixo Quero que se lasque Não pega nada Vamos quebrar pra cá Ele é que tá sendo puro Ai, calica Olha que filha da putagem Os caras nem com certo ali Olha que filha da putagem Vamos embora Vamos ver Eu vou pra casa agora Vou pra casa E foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do canal Tá ligado Mais um naquela picadilha Mais um naquela picadilha Pra recompensar vocês aí do modo Jogo da Copa que não teve E tá ligado, rapaziada Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora Deixa seu like Se inscreve Tipo o sininho pra você não perder nenhum vídeo, rapaziada Vídeo novo aí, ó Tudo a quarta e sábado Naquele desacato Tchulululu, tchululu Tchau E é isso Toma ali, pipoco Ai, que brada Tchau